Vamos falar de música? Música é um assunto universal. Não tem quem não goste de música, quem não aproveite para ouvir música no seu celular. Dica, ouça suas músicas com fone, tá? Porque tem gente que fica ouvindo o carro alto, o celular alto, o vizinho pode não estar afim de ouvir a sua canção, né? Então bote sempre o seu fone de ouvido. Hoje eu vou recomendar um site e um aplicativo chamado Play.com.br. É um site, também tem no Twitter, no Twitter chama Play FM, e você pode ouvir, organizar suas canções, fazer playlist, e você pode dedicar uma música para alguém. Olha que coisa bacana isso, né? Parece aquelas rádios de interior. Dedico esta canção à minha ex-namorada para que você volte para mim. Então você pode ouvir, pode dedicar músicas e pode criar belas playlists. É razoavelmente novo, aproveite para conhecer o play.com.br. Você pode logar pela sua identidade do Facebook, bem fácil de você acessar. Eu já entrei lá e já aproveitei para ouvir umas músicas em francês. Eu gosto muito de músicas francesas. Adoro a Carla Bruni, acho ela linda e canta bem. Então minha recomendação para você, vai lá e ouça uma canção.